Bird Box Barcelona. Vem aqui comigo se você quer saber o que eu achei do filme. Bird Box Barcelona, ambientado na cidade da Espanha, o novo filme da franquia foi um sucesso na Netflix. Chegou agora no streaming prometendo expandir o universo de Bird Box pelo redor do mundo, né, nesse spin-off. E ia trazer alguns elementos novos, mas infelizmente acabou decepcionando e muito. A primeira história de Bird Box com a Sandra Bullock, né, interpretando a personagem Mallory, foi totalmente esquecida. Eles nem mencionaram, não passaram nenhum flashback, nada, não tem ligação nenhuma. Então se você for assistir esse filme já achando que vai ter alguma ligação com o primeiro filme, pode tirar o cavalinho da chuva que não acontece nada disso. É uma história totalmente nova, que eu achei que ficou muito vazio. São várias pessoas, vários grupos que vão se formando ali ao decorrer da história, da narrativa, que ficam totalmente vazios e perdidos. O personagem principal, começando por aí, o Sebastian, ele já é uma confusão total. Ele não sabe o que pensar, ele não sabe o que achar, ele não tem noção nenhuma das atitudes dele. Eu acho que esse foi o principal erro de Bird Box Barcelona. Um personagem tão vazio, tão confuso, Sebastian, que quando ele perde a esposa dele, fica cuidando da filha dele sozinho e acaba se juntando com um grupo de pessoas para encontrar um lugar seguro e assim sobreviver, não olhando para as criaturas. Só que a história já começa aí a ficar um pouco diferente da primeira, porque agora tem um grupo de pessoas que veem a coisa, né, que faz você suicidar, como se fossem ovelinhas do mal, para fazer outras pessoas abrirem a venda e olharem para a coisa para elas também suicidarem. Como se elas tivessem tido lavagem cerebral e tivessem agora seguindo os passos das criaturas. Nos primeiros 30 minutos a gente já descobre que o personagem principal, ele é uma dessas pessoas que viram a coisa, viram a criatura e agora querem fazer outras pessoas se suicidarem também. E ao tempo todo do filme, contém spoiler aqui, ele vê a filha dele morta falando com ele, só que não é a filha dele morta, são as próprias criaturas conversando com ele e assim mexendo com a cabeça dele. Só que em todo momento que a criatura mexe com a cabeça dele e tenta fazer com que ele acredite que é a filha, que ele acredite que ele está fazendo a coisa certa, que ele vai sim para um lugar melhor junto com a mulher e com a esposa morta e com a filha morta. As ideias e os princípios dele que levam ele até ali ficam totalmente perdidos, ficam numa mesmice, numa mesmice que perde totalmente a força. Essa seita que eles tentam fazer outras pessoas verem as criaturas para tirarem a própria vida são chamadas de anjos. Porque algumas dessas pessoas conseguem ver como se fosse quando a pessoa se suicida, vê a alma indo para o além, mas é como se a criatura estivesse meio que sugando aquela vida ali. Para os adeptos, eles são criaturas, eles são seres enviados por Deus e morrer depois de ter visto eles é uma maneira de ter a alma salva. E o personagem principal, o Sebastian, quer ter a alma salva. Só que isso é suficiente para manter a narrativa? Ele quer ter a alma salva? Ele quer morrer? Ele quer suicidar? Então por que ele não suicida para ficar com a esposa e com a filha? Porque ele é tão movido assim pelas criaturas, sendo que o objetivo maior dele ele não faz? Ele não tem coragem de fazer? O personagem principal fica totalmente perdido e tem um certo momento do filme, mais ou menos em uma hora de filme, mais ou menos, que ele volta a se, quando ele encontra uma outra garotinha perdida ali em um grupinho, ele cai em si e fala Pô, essa filha não é minha, mas essa menina também não é minha, mas essa aqui está viva, então eu vou fazer de tudo para tentar salvá-la. Só que mesmo assim, a criatura fica mexendo com ele e fica tentando salvar a garotinha ao mesmo tempo. Essa crítica ao fanatismo religioso, às crenças, à fé, fala que é o ponto-chave, que é o ponto alto do filme. Só que eu achei que isso enfraqueceu muito a ideia principal do Bird Box, que era as criaturas fazerem com que as pessoas se suicidassem. Os suicídios que acontecem durante o filme não são muito fortes. Alguns aparecem só de segundo plano, mais ao longe, com a câmera afastada, como se fosse um observador mesmo, como se a gente estivesse nos olhos do Sebastian olhando a pessoa cometer o suicídio. E nem isso eles tiveram coragem de fazer, né? Ter mortes mais violentas ou mais pesadas, ter suicídios mais críveis, sabe? Eu não consegui me apegar a nenhum personagem desse Barcelona, infelizmente. Não consegui, eu não fiquei com dó dos personagens quando morreram, não me apeguei a nenhum personagem. Não teve nenhum personagem que foi a fundo, aproveitado. A gente vê um pouco do passado do Sebastian, mas só para contar mesmo que a filha dele morreu, que a esposa dele morreu e ele está sozinho, e agora sendo um discípulo, mas mesmo assim não é suficiente para guiar a narrativa. Esse filme deixou muito a desejar. Bird Box Barcelona é um filme para ver de olhos fechados. Porque você vai perder seu tempo assistindo! Foi mais um filme da Netflix que tentou ali, né, seguir o hype do primeiro filme, que foi um sucesso. Infelizmente, não conseguiu trazer a mesma qualidade do primeiro filme. Deixou muito a desejar. O primeiro filme está aqui, ó. Esse aqui está aqui, ó. E provavelmente a Netflix, como sempre, vai fazer mais e mais filmes. Quando o filme já vira spin-off, pode esperar aí que a gente vai ter mais Bird Box a caminho. E mesmo com o filme tão raso, deixe uma parte final ali, para caso tiver a continuação, já vai ser a história. A única coisa que salva no Bird Box Barcelona é os cenários apocalípticos. Mas que hoje em dia já está tão comum, a gente já está tão acostumado com esses filmes apocalípticos, séries e tudo, que é só mais do mesmo. Essas coisas que inseriram nesse filme ficou tosco. Eles criaram alimentos fantasiosos para a criatura, que não ficou crível. Não ficou... A gente não tem medo. Ficou só uma coisa assim... Tá, beleza. Objetos que voam, flutuam no ar, coloração diferente no vidro. Eles tentaram criar uma atmosfera mais tenebrosa, mas não ficou legal. Quando o filme parece que vai dar uma guinada, parece que vai ter pelo menos uma sequência no drama, né, na ação, um ritmo de suspense para a narrativa, eles vão e cortam para um flashback totalmente perdido. Bom, se você ainda quiser assistir Bird Box Barcelona, assista, mas saiba que não tem relação nenhuma com o primeiro filme, não tem flashback, não tem continuação na história, não tem sequer uma menção, tá? Vai ser um filme totalmente novo, ambientado em um lugar totalmente novo e com histórias e acréscimos da criatura. Se você, como eu, gostou muito do primeiro filme, vai ficar sim descrenço. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o like e até o próximo vídeo.